Jardim América! Tem lá uma placa falando de não sei quantos milhões, 600 dias pra entrega da obra. Será que o Michel tem uma novidade? Tem alguma notícia boa pra esse povo? É com você, Michelitos! Para, garoto! Tô de volta aqui, ó. Chegaram mais moradores. Tô aqui com a dona Iraílde e a dona Maria. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. O Michelin tá lá vendo a senhora. Um beijo, Fuli! Beijo, Fuli. Ele é bonito? Lindo. Lindo, né? Lindo. É, mas é tudo maquiagem. Tá perto, não é nada disso. Se tomar um banho, desmonta. Sério, sério. De Fuli vira o camargão. Tá amarrado. Ele é feio? O Fuli é feio, igual chute no joelho. Vamos lá. Mas é a pessoa boa. Isso é que importa na vida. Coração bom, né, tia? Vamos lá. Gente, brincadeira para garoto. Ele sabe que eu amo ele. Gente, é o seguinte. Nós estamos aqui, né, em Jardim América. Agora falando sério, né? Tem a Avenida das Américas, que é uma avenida muito antiga. E ela é conhecida como avenida com buraco no meio. Todo mundo conhece essa avenida, né? Antigamente os carros ficavam estacionados. Ali era meio que um estacionamento, né? Sim, mas foi proibido agora. Foi proibido, né? Até porque agora pode ser que um carro caia lá, né? Gente, não é água não, tá? Água é esgoto. Então, olha só. Estou aqui com vários moradores que estão acompanhando essa obra, né, com bastante ansiedade. E nós temos aqui a resposta do governo do estado, né? O departamento de edificações e de rodovias do estado do Espírito Santo. Deixando claro, gente, a obra não é da prefeitura. A obra é do governo do estado. Então, o DR informou que a Avenida América é uma via municipal. Porém, atendendo a pedido da prefeitura e dos moradores, o governo do estado assinou a ordem de serviço de revitalização dessa avenida. O modelo de licitação escolhido foi o RDCI, Regime Diferenciado de Contratação Integrado. O que é isso, gente? A própria empresa, ela executa o projeto e depois executa a obra. Ela faz o projeto e depois ela mesma faz a obra. De acordo com o governo do estado, essa empresa ainda está no tempo. No momento, a empresa está finalizando o projeto executivo e solicitando os trâmites de licença necessários para a execução da obra. O DR informou ainda que as obras do local resolverão definitivamente os problemas e começarão imediatamente após a aprovação do projeto que está dentro do prazo legal de elaboração. Resumo da ópera. A placa está aí, foi instalada no mês de outubro, né? Outubro, dia 22 de outubro do ano passado. Seis meses se passaram e o estado respondeu, não deu prazo ainda e falou que estão elaborando projetos. O que é que o senhor acha dessa resposta? Pois é, isso ocorre no ano político, onde que no passado já houve várias promessas de solução para o valão da Avenida América e nunca foram resolvidas promessas não cumpridas em ano eleitoral. Então vocês ficam meio receosos com a história, né? Meio receosos. Infelizmente, fica receoso, porque há apenas uma placa, mas não há um cronograma. O próprio DR afirmou isso categoricamente no dia de hoje. É, o DR deixou claro na resposta pra gente que os projetos estão sendo elaborados, né? E só depois do projeto aprovado, elaborado e aprovado, as obras vão começar. Eu tô aqui com vários moradores, vários... Amigão, chega aqui pertinho também. Isso aqui é morador. Quanto tempo você vive aqui, irmão? Quinze anos. Quinze anos, né? Já sofreu muito com alagamento também, né? Já. Já peguei água aqui pela cintura. Pela cintura, né? Irmão, quando você vê uma placa dessa, uma resposta dessa, desanima, anima, como é que fica? Bom, pelo fato de ter a placa, a gente fica até animado, né? Mas a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Vai vir? Vai ter obra? Não é? Interrogação gigante na cabeça. Eu falo que obra é igual o Peru de Natal. Tem que estar na mesa, né? Com certeza. Na propaganda da televisão, a gente fica só babando, né? Eu tô acreditando por causa da placa, mas eu só vou acreditar mesmo a partir do momento que tiver as máquinas ali e o pessoal começando a trabalhar. Quando que vai vir? Tá certíssimo, tá certíssimo. Gente, olha só. O que que nós fizemos? Nós marcamos de voltar aqui no mês de junho, dia 29 de junho, tá? Nós vamos voltar aqui pra saber do governo do DR o seguinte. Que dia que essa obra vai começar? Quando que a empresa vai estar aqui? A gente quer cronograma. Obra na casa da gente tem começo, meio e fim. Por que que obra pública não tem que ter? Mais ainda, né? Tem que ser o exemplo. Então, começou uma obra pública, ela tem que ter data pra começar, tem que ter o cronograma, como ela vai ser executada. Uma coisa importante, tem que orientar os comerciantes, como é que vai ser essa obra. Vai interditar, não vai? Então, tudo isso precisa ser esclarecido, tá bom? A gente volta. Conta com a gente, tá bom? Muito obrigado, Fulir. Que isso, não, nós estamos juntos. Estamos juntos.